Juninho Wallace Silva Viana Júnior Minha mãe Andréa, mãe, recebe seu pedido De que você abriria seu espaço Para que outro familiar mais necessitado Viesse trazer alento aos seus familiares Não se preocupe Não estou tomando o lugar de ninguém Porque sou o filho necessitado de lhe trazer notícias Eu preciso desabar nessas folhas E falar de minha gratidão por você estar comigo Até os últimos instantes de minha luta contra a leucemia No fim, sair de alguma forma aliviado Do casulo que adoeceu e que suportou o quanto pôde E se lutei Também Foi por você E pela irmã Andressa Sua força foi fundamental Quero aqui dedicar Estas folhas A toda a equipe médica Que cuidou de mim no hospital Eles foram formidáveis Beijo suas mãos Pedindo sua bênção Vou retornar os meus projetos E meus estudos Poderei estudar aqui a medicina Pois aqui as coisas continuam E vou me dedicar Da melhor forma Acordei do lado de uma senhora A avó Ana Que me estendeu suas mãos amigas Bondosa ao extremo Sei que você não se desfez De meu canto lá em casa E compreendo seu posicionamento Você pode sim Abrir o meu celular Assim que se sentir a vontade para isso Lá estão os meus contatos E você encontrará os meus papéis E você encontrará os meus papos Com um amigo chamado Felipe Está lá no meu celular Os meus diálogos Onde o tema central Era sobre os estudos E os melhores caminhos Para chegar no vestibular Com mais capacidade A avó Ana Tem dado o máximo de força Para mim Porque saiba Que estou com ela Em um novo lar Que eu recebo E que me dá segurança Que nossos amigos Que lhe acompanham Sintam abraçado Pelos seus familiares Com certeza A presença de meu pai Wallace Nos tempos finais Foi bom para os dois lados Aliviou muito Minha mágoa E incompreensão De vê-lo ir para um outro rumo Mas já passou E estou bem melhor Neste tema Feliz Pelas suas conquistas E pelo bem Que você fez Para a nossa vida O cabelo cresceu Não me veja mais Na imagem Do filho Combalido No tratamento Foi feito o melhor Sim Descansei da luta Era assim Você deve compreender O que passei E vou aceitando Novas leis Que regem As nossas vidas Agora Montarei outros cadernos Aqui Acessando outro computador Daquele que ficou Por aí Sou filho sempre grato Com saudade Mas uma saudade gostosa Que também chama a esperança Juninho Wallace Silva Viana Júnior Cristina Luisa Garcia Minha manhinha Catarina A vovó Cristina Me auxilia a escrever Para você Porque as lágrimas Correm abundante De meus olhos Vejo os remédios Lá em casa No seu tratamento Mas vejo sim A sua angústia Tão imensa Que não poderia Que não poderia Deixar de vir Até você E poder lhe dizer Que vivo Para sempre E que a meningite Só foi um jeito Da vida Me chamar Para voar Para outros céus Porque a terra Porque a terra Também está no céu Estamos Na mesma vida Mas com uma cortina Tão fininha Que nos coloca em posições Na vida Mas não longe Ou separadas Sei o quanto Você lutou Para chegar Nesta casa De luz Mas eu a empurrei Para aqui dentro Com a ajuda Da vovó Cristina Quero deixar O meu abraço Forte De muita 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 Saudade De meu irmão Guilherme Um dia Nós entenderemos De fato A tal meningite Mas a vovó Cristina Tem me ensinado Até aqui Que não existe Erros Na vida De Deus Saudade De minhas Amigas Mas eu preciso Ver você Se fortalecendo Na fé E deixar O pensamento De desânimo Aqui Sabe Mãinha A vida é bela E a gente Pode ficar Bonita Também Pode usar Meu estojo De maquiagem Lá em casa E sei Que serei Seu presente Hoje Mas lhe digo De tudo Que você Falou Que irei Deixar O meu presente Para você Que pudesse Marcar O seu rosto Parabéns Mãinha Amanhã Será Seu dia E serei E serei Como uma Borboleta Chegando Ao seu lado Dizendo De minha Presença Não desista De vir Cuide-se Continue O tratamento Médico Mas não deixe De cuidar De sua alma Buscando O nosso amigo E médico Jesus Por favor Não deixe As nossas Festas Morrer Cristina Luisa Garcia Aplausos Meus queridos, peço a paciência de três minutos, porque eu e minha esposa Letícia não podemos deixar de agradecer Eu sigo até quanto pode, mas quero agradecer a tantos corações que aqui nos receberam Com carinho, com amor, agradecer ao Seara de Deus, a sua diretoria, ao nosso querido Mário Jorge e toda a sua equipe, que trabalharam com tanto carinho para que esta reunião acontecesse. Quero agradecer também o meu amigo Guilherme Velho, que me colocou dentro da sua casa, podendo eu estar aqui mais tempo e conhecer o movimento espírita de Pernambuco pelo seu trabalho tão importante das pesquisas, imprescindível, não desfaleça, não esmoreça, meu amigo, A espiritualidade superior está junto contigo E deve prosseguir nesta tarefa, mesmo que por enquanto ainda existam algumas incompreensões. Mas se Jesus, que é Jesus, não foi uma amidade, nós também não seremos. O que nós devemos aprender é que divergir não deve ser criar inimigos. Podemos divergir, mas com o respeito de um para com o outro. Quero agradecer um casal amigo que eu e a Letícia conhecemos hoje, e ao nosso querido Gustavo, e a nossa querida Fátima, o Gustavo que acabou sendo médico de minha esposa, que passa por uma sequência de enxaqueca, às vezes de semana, semana, com dor de cabeça, mas está aqui, e o nosso querido amigo e médico, o doutor Gustavo, nos atendeu com muito carinho, com muita atenção, e ela segue agora no novo tratamento. Quero agradecer tantos corações que estão aqui presentes. Desculpa se algum nome eu falhei, mas sintam-se todos abraçados do Seara, e quem sabe possamos, em nova oportunidade, estar aqui, porque eu e Letícia já nos consideramos parte dessa família tão querida que amanhã eu retorno para Curitiba, e peço a vocês que orem e vibrem por mim, porque quinta-feira estarei na região de Catanduva, Rio Preto, atendendo as atividades. Na semana seguinte, estaremos em Boituva, em São Paulo, e na outra semana, estaremos em Bauru, também na cidade de São Paulo. E assim vai indo, vai acontecendo com muita alegria as atividades. Então, o que eu peço a vocês é que orem por nós, porque a tarefa é do Cristo. A tarefa é do Divino Mestre. Nós só somos singelos servidores na sua Seara de Deus. Fiquem em paz. Obrigado. 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 Amém.